Olha só, hoje eu decidi jogar um jogo que, mano, eu particularmente gosto muito, tá? Eu jogo ele muito no Minecraft e agora... Oh! Eu virei o assassino? What? Qual que é a chance, mano? Hoje nós estamos aqui iniciando Murder Mystery. E, cara, a primeira vez que eu jogo aqui no Roblox e eu já... Mano, já começo como assassino. Basicamente, o que a gente tem que fazer? Porque existem os, como eu posso explicar, os inocentes, né? Que eles têm que juntar essas moedinhas aqui até conseguir uma arma. E o assassino que tem que eliminar os inocentes, tá? Os inocentes precisam juntar... Hoje eu vou passar a faca em todo mundo, ó. Tá, eu passei a faca nos caras ali, véi. Ok, ok. Passei a faca... Eita, pega! Espero que ninguém esteja me vendo. Nossa, que... Pera... Aqui não tem saída! Putz, se me verem aqui, eu tô lascado. Vou voltar como se nada tivesse acontecido. Ninguém ainda sabe que sou eu que vou pegar esses dois, ó. Vou derrotar o maluco! Não! Ai, ele tá correndo de mim! Ai! Toma! Nossa, conseguiu me dibrar! Ai, foi pra onde? Meu Deus, o pessoal já sabe que sou eu! Mano, é a primeira vez que eu jogo isso daqui, eu já peguei logo assassino, velho! Ih, rapaz, já foi! Foi de vala! Tá aí, aí o shopping a gente compra o quê? Eu acho... Ué! Tô pegando as moedas aqui, mas eu não sei pra quê. Os caras acham que ainda não desconfiou de mim, mano. Eu acho que eu tô sendo um bom assassino, velho! Bom, se vocês curtirem, mano, eu posso chamar toda a rapaziada e a gente jogar, mano, todo mundo junto. Eita, pega! Mostrei cedo demais. Tá, peguei o TP. Mano, eu tô gostando, só que faltam só 33 segundos, cara. Vai dar o tempo, mano. Precisa ser mais rápido. Aí! Ganhei! Ah, moleque! Mano, a gente ganhou, cara. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, mano. Meu Deus do céu, mano. Caramba, assassino ganhou. Moleque! Joguei muito, mano. Joguei muito e tal. O que tem aqui no inventário? Ah, eu acho que a gente pode comprar as coisas aqui, né? Armas. A gente não pode comprar com as moedinhas que eu tenho efeitos. Tá, eu não tenho moeda nenhuma. Essa aqui é a verdade. Bom, mano, mas é basicamente isso, velho. Nossa, a gente deitou demais, mano. Isso daqui jogar, tipo, com a rapaziada, é... Mano, é muito louco. É muito louco. Se eu posso garantir isso no Minecraft, já é muito da hora. Aqui é muito louco. Dessa vez, provavelmente, a gente não vai pegar Murder. A gente vai pegar, ó, Inocente. Tá, isso daí eu já imaginava. Então, o nosso objetivo é não falecer. Então, a gente tem que conseguir pegar todas as moedinhas e não deixar com que o assassino nos pegue. Bom, a gente já percebeu que dá pra desviar bastante, né? Ah! Já derrotaram? Já derrotaram, tipo assim, simples e fácil, mano? Não, não, não. Mano, o cara derrotou. Ah! O cara, o Among Us que eu passei lá do lado, ele era o coiso... Tá, e aqui? O que que você faz? F. Troca de token. Quantos tokens eu tenho? Não, não, não quero isso aqui, não. Quero isso aqui, não. Novo pacote de gelo. Ah, tem as skinsinhas aqui, pá. Mano, cara, no Minecraft a gente racha. Racha de dar risada, porque, mano, é muito divertido. Então, tipo assim, aqui eu quero muito chamar toda a rapaziada. Tipo, quero chamar Laurinha, quero chamar Newton, Nicolas, Splint. Quero chamar todo mundo pra gente acabar brincando aqui. Cadeira de... Tá, eu quero chamar todo mundo pra gente acabar brincando, porque eu acho que vai ser muito massa aqui. Ó, tô com a pistolinha ali no... Na cinta. Os caras já tão atirando. Eita. 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 Essa mulher. Ah, não. Era o cara. Nossa, mano. Que porcaria, véi. Nossa, mano. Ai, véi. Ai, deu tristeza no meu coração, mano. Nossa, velho. Eu tinha ouvido o barulho, tá ligado? Só que, tipo assim, eu imaginei que tava alguém ali, porque o corpo tava ali perto. Só que eu não ia imaginar que o cara ia estar ali... Mano, quando eu tava dentro com ele lá, dentro daquela portinha, quando eu vi, eu falei... Já entristeceu o coração, mano. Mas tá tudo certo, véi. A gente vai dar um jeito, mano. E é isso que importa. Vamos lá. Subir, parceiro. Chama. Deu-se tudo certo. A gente conseguiu, meu pride. Tá, só que agora... Mano, qual que eu levo? Nossa, eu tô levando quatro. Tá bom. Ah, tava esperando acabar. Nossa, e o maluco ganhou. E eu passei a peixeira nele, mano, naquela hora. Mano, eu acho que, tipo assim, a gente pode muito, muito chamar a rapaziada pra gente poder jogar. Porque eu acho que vai ser muito fera, mano. Quando tiver todo mundo aqui... Mano, é tipo um Among Us. Será que tem, tipo, um Among Us pro Roblox? Nossa, seria muita brisa, né, velho? Porque, tipo assim... Mano, Among Us era um joguinho que eu, tipo, eu achava muito em Angra. E será que tem aqui pra gente jogar com os nossos amigos? Cara, seria muito brisa, velho. Ó, vou subir aqui em cima do telhado. Chama. Vou subir aqui também. Chama. Chama ou não chama? Ai, eu tô maluco, velho. Tô maluco surtado. Ai, eu sou o xerife. Ah! Ah, saiu da cidade, Forrestedos. O xerife, o suau, chegou. Tá. Deixa eu pegar os... As moedinhas. Tá. Não é o cara... Não é o mesmo cara de novo. Opa. Dois foram pra fita. Só que a gente não sabe onde foi, velho. Opa. Ah, mano. Eu atirei no maluco, velho. Só que tava muito perto. Não, 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 não. Não acredito, mano. Ah, ele tava do ladinho, cara. Do ladinho. Nossa, se a gente tivesse, né? Caixa misteriosa. Nossa, tem umas skins legais aqui, hein, mano? Nossa, mano. Eu acredito que, mano, o assassino deve ser fácil, né? Agora o outro. É, mas isso daí a gente tudo dá... Ai, tem rádio aqui. Será que ele vai ganhar? Tô torcendo pra que não. Pra ser bem honesto, tô torcendo que não. Mas, né? Que que... Ai, mas família, é isso, mano. Se vocês curtirem e gostarem da ideia, eu posso estar trazendo. Pra gente poder estar dando risada junto com toda a rapaziada. Eu acredito que vai ser bem top com todo mundo em carro. Com todo mundo falando abobrinha, mano. Vai ser um negócio muito show. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do Murder Mystery. Não se esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.